E aí, manos? No vídeo de hoje, então, da FC Mobile aqui no canal Cabeça FC, vou abrir os packs de fundadores aqui, vamos dizer, 4 mil pontos. Vamos abrir todos os pontos que eu tenho aqui, vamos ver se eu busco alguma cartinha top pro time. Também fiz algumas vendas lá, fiz algumas vendinhas aqui, né, manos? Vamos ver como é que, quantas coisas eu vou ficar também no time. Se você não viu ainda o vídeo de ontem, no canal eu falei sobre o mercado, sobre muitas situações aqui pra você, principalmente que é iniciante no FC Mobile também. Dá uma olhada no vídeo de ontem do canal e confere aí, eu falei muitas coisas sobre o mercado, tá? Vamos resgatar as moedas aqui, vamos ver quantas coisas a gente fez, 17 milhões, 734 milhões. Ou seja, fomos pra 21 milhões de coins, ainda não estamos cheios das moedas ainda, não dá pra montar um time top ainda, mas dá pra brincar já. A gente já tem um time legal aqui, também vou upar uma carta aqui pra nós ver como faz, tá, rapaziada? Ou vou comprar uma carta upada, então, assim, a rapaziada tá perguntando essa questão dos ups, né, mano? Tá bem complicada a classificação e muito mais, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar decifrar algumas coisas também disso aí, tá? Além de muito pack opening. Vamos aqui começar, então, pelo pack na loja, né? Na loja não, no passe, né? A gente tem os packs pra abrir aqui, ó, tem um 80, 89, tem o passe aqui que deu andamento aqui, né? A gente tá jogando bastante aí até, por enquanto, né? 65 a 69 não é bom, né? A gente vai abrir os packs ali, então, os packs de coins pra ver se a gente ganha alguma coisa a mais de coins aqui, vamos ver? Vendo pra estrela, 20 mil moedas pra começar, mais 5 mil moedas aí, vamos ver quem mais aqui, cara. A gente tem mais moedinhas pra pegar aqui, 10 mil moedas, nada bom ainda. A gente vai pegar as cartas aqui, eu quero ver se eu consigo tirar uma carta 90 a mais aqui, manos. Olha aí, um 80, 89, aqui já vamos começar um packzinho aí. Bora lá, faz a boa, e aí? Manda um 89 pra nós, deu telão, manos. Um 89, então, e aí? Olha aí, francês, ME, Aorrali. Ui, rapaz, deu um Santimaximan, né, manos, ou Santimaximin. Cara, eu acho que ele tá valendo bem, tá, rapaziada? A carta é super veloz, jogadorzaço aí, joga muito, né? 2 milhões, 950 mil moedas, isso é muito bom, tá, manos? Aqui a gente vai ver a cartinha dele pra ver como tá. Carta bem legal. Tem pessoas querendo comprar ela aqui também. Vou manter, por enquanto, aqui no time, tá? Posso até tá... Não vou usar porque eu tenho som, tenho Neymar ali, então tá suave. Mas dá pra gente esperar ele subir um pouquinho mais o preço pra vender, tá? Olha aí na sua tela, 75 aqui, não deu nada de bom, né? A maioria da rapaziada que jogou o FIFA passado, que agora é FC Mobile aqui, vai ter direito a esse passe aí, né, manos? Então tá ok. Olha lá, na sua tela. Vou pegar primeiro as cartas aqui. Aqui agora, acho que vai dar bom, manos. Vamos abrir do 80 a 89 primeiro aqui, pra nós ver se vem algo bom. Deixa o like e se inscreve no canal Cabeça FC, manos. Olha aí, deu uma carta 80. Até que vale umas coisinhas ali, o Rojlund, né? Mas aqui que vem a carta top desse passe, manos. Vamos ver quem veio aí na sua tela. Torce pro Cabeça FC. Bora lá, e aí? Faz a boa pra nós. Vem, vem. Quem veio? Francês. Zagueiro. Da Inter de Milão. Pavar de zagueiro 8,6, né? Será que tá num preço bacana? É um 8,6. Vale umas coisinhas legais. Zagueiro francês. Pavar. 3.170.000 moedas. Vale muitas cois, manos. Então, por que eu falo só nas cois, não falo na carta? Porque, no meu caso, eu tô com o Blank, tô com o Screener e essa cartinha vai subir mais o preço. Ele tem uma velocidade lenta ali, não é muito rápido e tal. Mas é um zagueiro que tá bem valorizado, né, manos? Então, a gente vai conseguir mais moedas aí. Agora, a gente vai coletar tudo que veio aqui nesse passe por enquanto. Boas-vindas. E aqui os nossos prêmios. 1.200 joias. A gente ganha FIFA Points também. Recomendo vocês, manos, que compraram o passe. Compraram, não. Que ganharam o passe. Guardem os FP, manos, pro próximo passe. Aí, se for FP, você já pode fazer a boa também. Ou passes de eventos também que usa FP, né? Que agora é FC Points, tá? Não é mais FP. Beleza? Então, tá aí, manos. Ganhamos uma bola também aqui. E é isso aí, tá? Nosso passe, então, acabou, manos. Isso mesmo. A gente... Acabou não, né? Acabou essa parte no vídeo de hoje. Porque a gente tem ainda mais 29 casos aqui pra finalizar ele e pegar o Vini Júnior 88. Que pra mim aqui, vou usar pra brincar mesmo. Que eu tô com o Neymar ali, como vocês viram. Então, é isso aí. Aqui no evento, vamos resgatar nossas coisas aqui, manos. A gente tem algumas coisas pra resgatar aqui. Essa... Cara, essa aqui bugou pra mim, rapaziada. Não sei pra você se aconteceu também. Mas tá rolando esse bug aqui. Eu fui pegar aqui, cara. Joguei as partidas e não recebi a minha carta. Se aconteceu pra você esse bug, deixa nos comentários aí também, pô. Aqui, ó. Não consegui pegar minha cartinha, tá? Então, não sei o que que houve aí. Aqui nos novos desafiantes, então, a gente tem... Não tem nada pra pegar ainda. Novos times. Aqui a gente já pode começar a abrir esse pack aqui, tá? Vamos abrir, então. Ainda não tem os pontos necessários. Mais moedas. Depois vai vir joias. E a gente vai conseguir aqui um jogador 80 a 94. Aqui nos novos gols, a gente também vai começar a abrir nossas recompensas, tá, manos? Vamos começar a pegar nossas paradinhas aqui, né? Vamos pegar aqui, então, pontos de boas-vindas. Mais 100 pra conta. Mais 20 mil coins, né, manos? E acabou nossos pontinhos aqui também. O bacana aqui é que a gente vai ganhar um estádio da hora. Vai ganhar uma bola também. Vai ganhar também joias, que é legal, né, manos? Estádio, bola é legal ter também, né? Pra gente tá brincando aí, é melhor na gameplay. Bem, manos, vamos pra loja aqui. Gastar os nossos pontinhos. Ver se eu consigo, então, pegar um Ronaldo, um Zidane, alguma carta top aqui no nosso pack opening, tá? Bora ver o que que vem de bom aí, manos. Torce pro cabeça FC aí, que vai ter pack opening da hora aqui. Vamos abrir aqui de 3 em 3, tá, manos? Vamos ver se a gente tem a sorte de trazer coisas boas aí. Olha aí na sua tela. Vamos ver quem veio. Começando aqui a Gwerd, né, mano? Vamos lá, mais 13, então. Torce pro cabeça aí, manos. Faz a boa, e aí? Olha lá, não deu telão, então. Deu um Pedro Porro ali, né, cara? Que, pô, lateral direito tá valendo bem também. As cartinhas estão valorizadas, né, manos? Vamos ver mais uma aí na sua tela. Nenhum telão, pô. Pô, então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir com 4 aqui, tá, manos? Vamos ver se faz a boa aí pra nós agora, e aí? Olha aí, 4 na sua tela. Tem que dar telão. Não tá vindo telão, mas deu um Juli 86, que tá valendo muitas cões, tá? E um Livakovich também, que tá valendo bem. A rapaziada perguntou da onde tem esses packs aí, cabeça. Não tem esses pontos aí. É pra quem jogou temporada passada, tá, manos? Eu ganhei 30 mil pontos, por quê? Porque também valia as logos, valia uniformes, valia kits que a gente tinha na temporada passada. Então, tudo contou pra pontos. Inclusive o Gher também, tá? Então, esses pontos a gente tá fazendo a boa aqui, trocando agora. Tem 2.740 ainda. Vamos ver aí. 3 não tá adiantando, né, pô? 3 já vi que não faz a boa, não. Vamos ver 5, então. Bora. Manda a boa aí. Olha aí. Também não, né? Pratinhas. Jogadores ouro. E bronze, né, manos? Beleza. Vamos aqui mais 4, então. Bora aí. Grifo. E o telão? Ó, vem uns ouro aí, pelo menos, né? Diego Carlos. Mais 4 aí, manos. Olha lá. Deu telão, manos. Agora veio, hein? Agora veio. Português, MC do Manchester City. Hum, Bernardo Silva, 88, mano. Vale a pena, hein? Cartinha valorizada também, hein? Pode ser útil aí na temporada. Se vir uma cartinha aí, a gente poder upar ele e fazer 5 milhões e 120 mil. Tá valendo a carta dele, meu garoto. Tá valendo bem demais o Bernardo Silva aí, que eu posso até estar utilizando no time, né, manos? Cartinha valendo muito, manos. Isso mesmo. Então, vai ajudar, né? De certa forma, já ajuda, tá, manos? Vamos lá. Mais 4 aí na sua tela. Vamos ver quem veio. Deu telão de novo, pô. Deu telão e vai dar bom. Agora deu icon. Francês. Zidane, vem. Volante, pô. Maquenelê. Petit. Vem, Petit. Uh, Petit 88, manos. Eu tava sem volante, pô. Muito bom, Iei. Uh, bom demais mesmo, manos. Carta do Petit. Sempre gostei muito, tá? Vou botar no time. Vou fazer uma formação diferente, talvez. Chegou o Petit. Não tá valendo tanto, tá? Porém, a carta dele sempre é boa demais, manos. Olha aí. Marcação, 84. Dividido em pé, boa. Enfim, muito boa a carta do Petit. Sempre gosto muito dele no meu time aí, tá, rapaziada? Vamos lá, então. Mais 3 aqui na sua tela. Faz a boia aí. Pô, deu Petit, hein? Petizão veio, hein? Mais 4, então. Pra finalizar. Telãozinho da hora. Vem, faz a boa. Ah, não deu telão, mano. 82 grifo. Tudo bem, manos. Então tá. A Rei dos Coins fez a boa no patrocínio aí pra nós. Pra nós abrir mais pack aqui, manos, tá? E eles falaram, ó, cabeceano, a gente não vai muito aí e tal. E é como eu recomendo pra vocês, tá, manos? Vou abrir aqui, então, 5 packzinhos desse aqui pra ver se vem alguma coisa aqui. Até pra vocês verem se realmente vale a pena abrir esses packs, tá, mano? É muito na sorte aqui, então. Vem com a Rei dos Coins aí. Comentário fixado. Tá o site deles aí. Compra gift card com a Rei dos Coins, mano. Olha aí. Deu telão já de primeira, pô. Será que tá valendo a pena? Mexicano. PD. Do PSV. 8-4 Lozano. Cartinhas do Lozano são boas, hein? Tchuki Lozano, né? Pra você que é mexicano aí, sabe das coisas também de futebol, entende muito. É, mas 3 de perna ruim e o Tchuki não tá muito bom, não. Irving Lozano, tá, manos? Então tá. Vamos ver mais um aí. É uma cartinha que vale coins, né? Pelo menos isso. Olha aí, deu 10 mil moedas. Não valeu a pena aqui, então. Vamos lá, mais um na sua tela. Quem veio, bora lá. Iê, faz a boa aí. Rei dos Coins fez a boa pra nós. Deu telão. Vem. Mais um fundador aí. Inglês. MC do West Ham. Hard Pros, né, mano? Hard Pros, 813MC aí. E tá valendo mais ou menos. Não tá valendo muito, assim, mas tá valendo uma coisinha. Eu até achava que nem ia dar telão aqui, tá, manos? Então até tá dando uns aí. Deu uma arana ali. E vem mais um aí na sua tela, então. Bora ver quem veio. Deu moedas aí também, né? Não foi tão bom assim, tá, manos? Então tá. Beleza, ganhamos uns ali e tal. Esses de 50 aqui, parece que não tá valendo muito a pena essa temporada. Mas vamos abrir 3 aqui dele, então. Só pra nós fazer a boa aí. Ver se dá algum telão. Não deu telão. Mais 2 aí, então, na sua tela. Mais 3, então. E fechou a conta. Beleza. Aqui, então, nos packs, então, a gente tirou algumas cartas ali, manos. Beleza, rapaziada? Vamos aqui no mercado. Primeiro ver se a gente consegue comprar uma cartinha com uma classificação que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver uma 8, 9, então, se a gente acha aqui. Na posição lateral esquerda, manos. Eu quero também com classificação verde, tá? Então esse é o nosso requisito aí. Ó, tem o Cole aqui porque... Mas não dá pra gente comprar, tá, manos? Por quê? Porque tem algumas ordens dele aí. Talvez até dê pra comprar, mas pode ser que demore, tá? A cartinha do Cole, 91, ia cair muito bem no time, tá? Então, assim, de momento, vamos buscar uma aqui, 8, 7. Então, ver se a gente acha aqui, manos. Upada já. Porque se comprar cartinha, upada é melhor já, tá, manos? Então não precisa estar upando ela. Tem o Zambrota aqui, 88. Tem muitas ordens pra compra. Tá bem difícil pra comprar as cartas. Roberto Carlos aqui, 8, 9. Também tem muitas ordens dele. João Cancelo, então, nem se fala. Deve ter muita ordem. Vamos botar aqui o seguinte. Subida de classificação azul, vamos ver. É isso aí. Azul, vamos ver. Também não tem nenhuma aí pra comprar, né, manos? O Zambrota aqui, por exemplo, pra comprar ele com a classificação azul. Até dá pra comprar, se esperar um pouco. Na roxa também não tem. Então, cara, tá bem difícil mesmo. Eu vou pesquisar aqui por outro GR mais baixo, então, pra ver se a gente consegue comprar. Eu tenho o CapDevilla 81, vocês também têm. Tá complicado. Vamos começar pelo 8, 4 verde aqui, então. Vamos ver se a gente acha uma cartinha 8, 4 mais aí pra comprar, manos. Com classificação tá bem difícil mesmo, manos. Não tá fácil pra comprar essas lendas aí. Vamos ver o Rice aqui pra comprar. Não tá fácil também. Vamos botar, então, mais uma subida de classificação aqui, pô. Vamos ver. Também não tem. É uma posição que tá muito, muito difícil mesmo de comprar. Lateral esquerdo. Tá bem complicado. Vamos botar aqui GR 81, então, rapaziada, tá? E vamos botar a classificação verde novamente. Aqui tem um, manos. Reguilon, ó. Vamos ver pra comprar essa lenda aqui. Vou comprar ele aqui, manos. Nem vou olhar muito o preço dele. É mais pra nós fazer um teste aqui também. Tá, rapaziada? Pra vocês verem como é que funciona. Se alguém tá em dúvida aí. Se eu consigo chegar ao GR 90 com essa carta aqui ou não. Ó, compramos o Reguilon com o verdinho ali, tá? Vamos botar ele no time. Ele também é um GR a mais do que o Cap de Vila. Tá aqui o nosso time, então. Tem o Baldi. Eu vou trocar ele aqui. Vou tirar ele. Tá aqui o Reguilon chegando, então, no time, né, manos. Ele tá um pouco abaixo até, né? Do nosso time. Porém, a gente chegou no GR 90, então, graças a essa classificação do Reguilon, tá? Se eu conseguisse mais GR aqui também pro meu time, eu conseguiria, então, tá colocando o time no 91 já. Mas a ideia é botar aí o Reguilon mais pra vocês verem também. A gente vai jogar uma partida com esse time. Vem comigo. Vamos ver como é que tá a nossa gameplay. Bora lá, galera. Jogar com o nosso time aqui uma partidinha de X1 pra ver como é que a gente tá, manos. Tô em busca do X1 aqui do FIFA Champions. Não tô conseguindo jogar como eu gostaria ainda por conta do novo jogo, né, manos. Exatamente, conteúdos, lives aí. A gente fez live ontem no canal EA FC Mobile Brasil também. A gente tá botando em ordem todas as coisas aqui no canal ainda. Mas depois a gente vai focar mais no jogo aí pra tentar buscar o FIFA Champions. O time do parceiro tá bom, hein? Pô, tem o Snyder já. Palmeiras. Inter e Palmeiras, rapaziada. O Valverde. Chegou lateral novo aí, nosso time 90, né? Eu espero um bom espetáculo, Vilani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção pra todos os lados. Vamos dar pra ver. Pô, o jogo não tá fácil, rapaziada. O jogo tá bacana de jogar, hein? Tem umas paradas de marcação aí que tá complicado de fazer. A gente tá aprendendo a jogar, né, manos? Ó o Ney, já foi pra dentro. Boa. Boa. Eu vi que tem uma galera que tá falando, cara, tá falando bem do jogo. Tem a maioria, também tem gente que tá falando mal que eu tô passando pano e tal no jogo. Manos, eu realmente tô gostando do jogo, tá? Por enquanto. O que eu não gostei, que eu já vi, foram os hacks que a gente falou na live ontem também. Entendeu? Isso eu não acho legal, manos. Jogabilidade eu até tô gostando, tá? O que que pode ser que tá impedindo aí... Muita gente de tá jogando otimizada é porque o jogo exige mais um celular agora também, né, manos? Então talvez a rapaziada também tá enfrentando algum problema com isso, né? Ah, cabeça. Meus jogadores tão errando muito chute, cara. E o meu também, cara. E isso é ruim no começo mesmo. No início é bem chato essa parte aí. Mas eu vou dizer pra vocês que eu até prefiro que erre mais que todo mundo erre então, né? Porque na vida real nem todo mundo acerta, né? Não é todo mundo que acerta. Eu acho até legal errar às vezes. A gente vai passar uma raiva aí, mas só as partes. A hora que tiver ruim que eu achar a gameplay que tá ruim mesmo, eu vou falar, pô. Fica tranquilo, rapaziada. Eu tô por nós aí. Mas de momento eu tô gostando do jogo. Tá bem competitivo assim, sabe? Tem. Eu acho que já tem algum handicapzinho que outro aí. Teve manos comentando aí também. Uma ajudinha que o outro às vezes acontece pra nós, né? Mas em si, cara, tô... O cara ia me dar um super chute ali. No geral eu tô achando disputado, cara. Tá dando boas partidas aqui. Perdi uma hoje pela manhã. Aí perdi aquela só. Até agora, tá? Eu sei que o meu time também é mais forte. Já saí com o time pioneiro aí. Pra quem iniciou, talvez tá com o time muito abaixo ainda, né? E daí vai passar mais trabalho mesmo, né? Pra quem já estava jogando, tá com certeza um pouco mais fácil, né? Com certeza. Mas eu peguei, cara... Peguei e enfrentei o time ontem, mano. O time do cara tinha muitas cartas prata. E o mano jogava demais, velho. Pô, difícil de marcar ele, mano. Tomei 3x2. Eu acho que a gente conseguiu empatar com ele no fim. 3x3. Porque eu não tinha perdido, verdade. 3x3, cara. Ih, toquei mal, hein? Mas ele só com aquelas cartas pratinhas jogava demais, mano. Tocava bem a bola e tal. Eita, mano. Tá complicado. Esse jogo aqui, por exemplo, tá bem difícil. Bem disputado, no caso. Vamos achar. Vamos tocar a bola. Isso aí. Isso, vamos achar o Neymar. Neymar é bola. Caraca, mano. Eu tô falando. O jogo tá difícil essa partidinha, hein? Toca no Miller. Vamos ver o Zico de fora da área. Vamos ver. Colocado. O goleiro tá bem colocado. Tem um goleiro bom já. O Bono é bom no gol, hein? Fala com o Cap de Vila. Sterling tem a bola. Wesley Schneider. Vamos, Miller. E a torcida se anima de vez. Eles querem o gol. 8x4. Vamos, Valverde. Estão mandando todo mundo pro ataque. Vai aumentar a pressão. Ó, Ney. Caramba, velho. Que azar. Que azar, mano. Ah, jogo de empate, né? Nosso time tá aí. Tô enfrentando os empates aí bastante, né? Mas, como eu falei, o jogo tá disputado pros dois lados, eu acho, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Quem tá junto tá junto. Quem não tá junto também tá. Tá.